MÚSICA Antônio Juvenal da Silva, ou simplesmente Mergulhão, entrou para o bando no início de 1926. Em 4 de fevereiro de 1926, participou do combate na região das Caraíbas, entre as cidades de Floresta e Betânia, Pernambuco, entre o grupo de Lampião, que contava com o reforço do bando dos Pequeno, e uma grande volante pernambucana, junção das tropas do Sargento Egino Berlamino, Opitato Gueiros e vários Nazarenos. O bando perdeu cinco cangaceiros, acredita-se, e as hostes policiais sofreram três baixas fatais, os soldados Aristides Panta da Silva, Benedito Bezerra e Antônio Benedito, além de vários feridos, dentre eles o Sargento Egino e o Nazareno Manoel Neto. Participou do ataque à Vila Bela, Nazaré, Pernambuco, em 18 de fevereiro de 1926, quando o bando não conseguiu dominar e incendiar a povoação em vigança à perseguição dos nazarenos. Estava entre os cangaceiros que Lampião levou a Juazeiro do Norte, Ceará, em 4 de março de 1926. Participou do tiroteio na Fazenda Abóboras, município de Vila Bela, Pernambuco, em 30 de julho de 1926, onde foram mortos os cangaceiros Vitor, Lupércio, Juriti e Vicente de Sabino. Deixamos claro que esse Juriti não é o do caso com o Sargento De Luz. Participou do ataque à Fazenda Serra Vermelha, município de Vila Bela, Pernambuco, no dia 1 de agosto de 1926. O seu nome consta no rol de denunciados no processo que foi instaurado no cartório de Vila Bela para apurar os crimes ali cometidos. Participou do ataque à Fazenda Tapera, município de Vila Bela, Pernambuco, quando foram massacrados 11 pessoas da família Gilo, em 26 de agosto de 1926. Participou do ataque à Vila de São Francisco, Pernambuco, em 23 de novembro de 1926. Participou do combate de Serra Grande, próxima à Vila Bela, Pernambuco, em 26 de novembro de 1926. Foi ferido em tiroteio com a volante do Sargento Arlindo Rocha, juntamente com Chumbinho, em dias de abril de 1927, no Ceará, um pouco antes da entrada no Rio Grande do Norte, onde morreram os companheiros Joaquim de Mira e Manuel Nogueira. Participou da invasão ao Rio Grande do Norte, em 10 de junho, e do ataque a Mossoró, em 13 de junho de 1927. Esteve em Limoeiro, Ceará, em 15 de junho de 1927, onde foi fotografado com o restante do bando. Em março de 1928, estava presente na Fazenda Pissarra, do coiteiro de Lampião Antônio da Pissarra, onde foi ferido gravemente o cangaceiro Sabino das Abóboras. Este, resgatado pelos companheiros de cangaço, levado às pressas, sabia que não iria sobreviver. Estava sofrendo com as dores e atrasando o bando. Pediu para os companheiros que dessem fim à sua dor, com um tiro de misericórdia. Em um daqueles que ali se faziam presente, quis assumir a responsabilidade. Até mesmo Lampião recusou. Diante da dor e das súplicas do amigo, Mergulhão decidiu dar fim àquilo. Atendeu ao pedido do amigo e lhe deu um tiro de misericórdia. Foi um dos cinco cangaceiros que acompanharam Lampião em 21 de agosto de 1928, quando de sua mudança para o território baiano. Além deles, se faziam presentes. Ponto Fino, Ezequiel Ferreira, irmão mais novo de Lampião a entrar no cangaço. Luiz Pedro, Moderno, o Virgínio Fortunato e Mariano. Estava presente no dia 26 de agosto de 1928, quando o bando trava seu primeiro combate em terras baianas, com a volante comandada pelo tenente Manuel Neto, que não saiu do rastro do grupo, nas proximidades no município de Santo Antônio da Glória. O tiroteio é rápido, não deixando vítimas, e os cangaceiros preferem desaparecer na Caatinga. Juntamente com Lampião, Curisco, Luiz Pedro, Ezequiel Ferreira, o Ponto Fino, Mariano, Virgínio Fortunato, o Moderno e Arvoredo, participou das visitas às vilas de Tucano, 15 de 12, e Pombal, 16 de 12, em dezembro de 1928, onde desarmaram os policiais na cidade e saíram em paz. Participou, em 22 de dezembro de 1928, do primeiro tiroteio do bando com a polícia baiana, na fazenda Curralinho, de Antônio Xavier, entre as vilas de Massaracá e Buracos, atualmente município de Euclides da Cunha, Bahia, no qual morreram dois soldados, Juvenal Olavo da Silva e Francelino Gonçalves Filho, e o sargento José Joaquim de Miranda, o bigode de ouro. Foi morto em tiroteio com a volante baiana comandada pelo tenente Odonel Francisco da Silva, que era composta de apenas oito homens, no dia 7 de janeiro de 1929, no Arraial de Abóbora, no município de Jaguarari, Bahia. Por sua vez, o grupo de Lampião era o mesmo que mataram o sargento bigode de ouro e os dois policiais neste tiroteio. Além de mergulhão, outros três cangaceiros ficaram feridos, e do lado das volantes, morreram dois policiais, ficando feridos o tenente Odonel e o cabo Otacílio José de Sena. Existe uma versão de que mergulhão havia sido abandonado, gravemente ferido pelo bando, que lhe levou todos os seus pertences, sendo encontrado nos estertores finais por uma viajante, morrendo logo depois. Porém, esta é uma versão menos plausível. Mergulhão era um cabra valente e experiente, da alta confiança de Lampião, tanto que atravessou o rio São Francisco com o mesmo em direção a terras baianas. Expressão fechada, sangue frio. Não hesitava na hora de cumprir as ordens. Acostumado com a morte, sabia que estava ali para matar ou morrer. O rei do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, sentiu demais a sua perda. E segundo se conta, após a morte do mesmo, começou a ser mais agressivo em suas ações, cometendo todo tipo de crime. A justificativa também era a vingança. Vale a pena fazer uma ressalva. Este mergulhão, Antônio Juvenal, não é o mesmo mergulhão que morreu na Grota do Angico, Urmecindo. Irmão de Sila e dos Cangaceiros, Novo Tempo e Marinheiro. Bem pessoal, me despeço por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, não esqueçam de deixar o like. Antes de encerrar, eu gostaria de pedir dois favores para vocês. Não costumo fazer isso aqui, mas é caso de saúde. Os nossos amigos, Anderson, do canal Fatos na História, e Mustafa, do grupo Sertão em Cangaz, que tem mais de 85 mil membros no Facebook, estão passando por sérias dificuldades de saúde. E infelizmente, os seus ganhos não estão suprindo os gastos. Sendo assim, nós que atuamos no meio do estudo do Cangaz, estamos nos reunindo para os ajudar. Ajude como puder, qualquer contribuição será muito bem-vinda. Eu deixarei no espaço destinado para comentários, no comentário fixado, o pix dos dois amigos, Mustafa e Anderson. E aqui também no vídeo, no rodapé, para que vocês possam estar contribuindo. Como mais, eu me despeço por aqui. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima! Fiquem todos com Deus, um forte abraço e abraço e abraço e abraço.